Que graça esse sofá, Júlia! Lançamento aqui da Encanto? Lançamento da Encanto. Maravilhoso esse sofá. Tem que vir pra ver de perto esse sofá. Então corre, vinha conhecer a loja da Encanto aqui no Cristal Casa Shopping São Bernardo do Campo. Porque aliás, esse shopping é novo. Novo, recém-inaugurado. Fácil de achar. Pega a vinha chiena, saída do quilômetro 14, não tem erro. Já chega aqui. Então, hora certa pra você decorar sua casa com muito bom gosto, porque aqui você vai encontrar uma variedade muito legal. Os estofados, as mesas de centro, lateral, as cristaleiras, aquela bela mesa pra sua sala de jantar, como essa que a gente vai te passar o preço, que é um sucesso absoluto de vendas, né? Mesa triangular poema, 1,30 por 1,30, tampo 12 milímetros, no acabamento e no tecido que o cliente quiser. Que tem várias opções. Várias opções. Quanto? R$ 1.490,00 em 5 parcelas fixas de R$ 298,00. Você facilita em 5 vezes? Em 5 vezes. E se quiser pagar a vista? No avista tem um desconto, vem falar com a gente. Tem que negociar pessoalmente. Tem que negociar pessoalmente. Vamos mostrar um outro lançamento que é esse aqui, 3 e 2 lugares, que tá lindo também. Lindo, a estampa maravilhosa, estofado tá saindo R$ 1.190,00 em 5 parcelas de R$ 238,00. É pra não perder. Com certeza, tem outras opções de tecido? Tem também. E não esquecer que na compra do estofado ou da sala de jantar, leva ou abajur ou luminária de brinde na hora. Presente? Presente da Encanto. Então corre e aproveita, você encontra Encanto no Deco Center Saúde, Deco Center Anchieta, Shopping Móveis Moema. E aqui no Cristal Casa Shopping São Bernardo do Campo. Maiores informações, você vai pegar o telefone e discar 3143-8227. Tudo isso e muito mais Encanto. Vem!